Quanto custa viajar de Kombi pelo Brasil por mês? Eu sei que muita gente tem curiosidade de saber, e nós já até fizemos um vídeo uma vez, mas como a gente tá sentindo que a viagem tá um pouquinho mais cara dessa vez, a gente vai refazer esses cálculos. E já vamos começar com o combustível. Pelos nossos cálculos, nós estamos gastando uma média de R$ 650,00 por mês só com gasolina. E esse valor a gente não sentiu alteração do ano passado. E como a Kombi deu dois problemas consecutivos já, a gente tá colocando uma média de R$ 300,00 por mês de manutenção. Agora vamos pro próximo item, hospedagem. Como a gente quase nunca dorme em campo, na maioria das vezes a gente tá dormindo na rua, que é de graça, então vamos colocar R$ 50,00 por mês de campo. Outro item que a gente tá usando muito agora é lavanderia. Então vamos botar R$ 60,00 de lavanderia. E vamos botar também R$ 100,00 de internet. Agora vamos pra onde que tá pesando o bolso, o supermercado. Vamos colocar aqui R$ 900,00 só de alimentação. Agora de passeios, na maioria das vezes a gente faz os passeios gratuitos, então vamos botar R$ 100,00. Outro item também que a gente tem que botar nessa lista é os outros. É aquele imprevisto que acontece, uma medicação ou um lanche que a gente compra na rua. E pra isso a gente vai colocar um valor de R$ 100,00. Somando tudo deu um valor de R$ 2.260,00 por mês. Lembrando que esse valor pode ficar mais caro ou mais barato, dependendo da região que a gente tiver. Mas e aí, você achou caro ou barato?